Você que tá aí do outro lado, seja bem-vindo. Começa agora mais o Caixa de Música. É muito bom ter você aqui comigo. E hoje eu tenho convidados. Fica de olho, o Caixa de Música está muito bom. Você vai gostar de revê-lo. E também de cantar várias músicas junto com ele. Mas olha, te convido a interagir com a gente através das nossas redes sociais. Arroba Caixa de Música, Twitter e Instagram. E também vai lá no facebook.com.br Caixa de Música. Conversa com a gente por lá. Manda seu beijo, seu abraço. A gente vai gostar bastante. O programa de hoje tem a honra de estar comigo, Danilo Melo. 13 anos de carreira, né? Tá funcionando aí, né? Tá funcionando. Tá bom. 13 anos de carreira. 10 anos vindo aqui, né? Eu acho que uma sexta, uma sétima, uma oitava, alguma coisa por aí. Que legal. Prazer. E agora vai comemorar esse tempo todo aí na caminhada com um DVD e CD que vai ser Danilo Melo ao vivo. Vai ser lançado agora em Sampa. Dia 25 do 11. Próximo dia 25 do 11, semana que vem. Lá no Encontro Anália Franco, às 20 horas. Depois eu vou passar o endereço pra vocês aí. Isso. E você é meu convidado. Isso. Você que tá aqui em São Paulo, região, já fica ligado que é um bom programa pra você ir, levar seus amigos. Jairo, seja bem-vindo aqui com a gente. Jairo já esteve aqui também algumas vezes. Não sei se todas foram com o Danilo. Acho que você já veio com outras pessoas também, né, Jairo? Pega aí o microfone, Jairo. Vê com outras já? Com o Cleiton, né? O saudoso Cleiton Frack. O Rafael Apim, o Comúnio, com a Melissa, com alguns aí. Olha só, Jairo tá acostumado. Mais na casa do que eu. Legal, gente. Vai ser muito bom ter vocês hoje. Você que tá aí do outro lado, como eu te disse, você vai poder cantar junto com o Danilo. Ele escolheu aqui vários sucessos desses anos aí. São seis discos, né, Danilo? Primeiro CD, primeiro, segundo, terceiro, quarto, uma coletânea e esse novo. Seis CDs e um DVD, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso. É muito quando você olha lá pra trás e lembra de como você começou. Muita coisa mudou em você, na sua cabeça, no meio também. O jeito de você trabalhar com música mudou muito, né? Bastante. Bastante, né? Hoje a gente tá vivendo a era aí dos streamings, né? Das plataformas digitais. Mas, assim, amadureci muito, né? Como pessoa, como músico, como cantor, como ministro. Aprendi muita coisa nessa caminhada. Muitas vezes aprendi da pior maneira, né? Que errando. Mas o Senhor é misericordioso. E tem me dado, assim, a cada dia, a cada manhã, novas oportunidades. E eu realmente tô muito feliz pra essa nova fase. São os primeiros vídeos, assim, que eu comecei a fazer no meu ministério. Foi esse ano. Nós gravamos mais de dez, mas a gente lançou na internet seis, se eu não me engano. Essa semana entra um novo, já que da música Descansar, da música de Felipe Valente, que compõe esse projeto da Nenhumela ao vivo. Vai ser a inédita hoje, né? Exatamente. Vai ficar lá pro terceiro bloco. E eu tô muito feliz com esse trabalho. Tô muito feliz com a família. Tô muito feliz com o meu casamento, com o crescimento dos meus filhos. Com os meus amigos, a Andressa tá bem, a Gabi também tá namorando. É mesmo? Tô me acostumando a essa nova fase também. Eu quero saber depois dessa fase aí, como é que é. Samuelzinho crescendo, nove anos já, agora em janeiro faz dez anos. Você lembra aquela vez que a gente foi lá pra Pernambuco, né? É, lá no outro. Belém de Maria. Belém de Maria, lembro bem. Samuelzinho era muito doido, né? Era pequenininho, se jogava pra tudo. Que legal. Nessas viagens nasceu a música pra ele, que eu gravei no meu estudo de identidade. Eu tô muito feliz, sempre muito feliz com a minha família e com o meu ministério. Deus tem sido muito misericordioso e fiel comigo. E a caminhada me ensina a tentar retribuir um pouco de tudo que ele faz, né? Pra mim. Nós vamos conhecer no programa de hoje o sogro Danilo Cometa. Depois ele vai avaliar pra gente. Hoje a gente começa com a música Quero Te Adorar, música do Jonatas Alves e do Clebson Campos. Isso aí. Pai, quero Te adorar Pai, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Falando ao meu coração, que aberto está pra receber, bençãos de Ti, que precisa mais e mais do Teu amor. Quero sempre Te adorar, Te entregar meu coração. Só a Ti vou dedicar o meu viver. E ao mundo vou dizer, que sem Ti eu não consigo mais viver. Estou em Tuas mãos. Quero Te adorar, Senhor. Pai, eu quero te adorar, cantando esse louvor, sentindo o Teu poder. Pai, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Falando ao meu coração, que aberto está pra receber, bençãos de Ti. Que precisa mais e mais do Teu amor. Quero sempre Te adorar, Te entregar meu coração. Só a Ti vou dedicar o meu viver. E ao mundo vou dizer, que sem Ti eu não consigo mais viver. Estou em Tuas mãos. Quero sempre Te adorar, Te entregar meu coração. Só a Ti vou dedicar o meu viver. E ao mundo vou dizer, que sem Ti eu não consigo mais viver. Estou em Tuas mãos. Estou em Tuas mãos. Qual é a canção, assim, desses... Que sim, você passa a apresentação, vai pra qualquer lugar, norte a sul, essa tem que cantar. Eu tenho duas músicas, assim, que mais se aplicam a esse ponto. Que é a música Seu Grandioso Amor, que a gente vai cantar em algum momento aqui nesse programa. Vamos. E a música Deus Poderoso. Essas duas músicas têm marcado meu ministério em diversos lugares. Por exemplo, Nordeste e Norte, o pessoal gosta mais da música Seu Grandioso Amor. Agora, por exemplo, eu estive em Angola cinco vezes. E se eu não canto a música Deus Poderoso... Não é, Danilo, você já virou quase embaixador lá na Angola. É. Tu gosta de... Um beijo, aliás, um beijo para os angolanos. Aos angolanos, seus amigos. Aos angolanos que nos assistem. Facebook, do Caixa Saudão Angolano comentando. Eles curtem mesmo. Um beijo grande. E sabem tudo o que acontece aqui no Brasil com música, né? A TV Novo Tempo, rádio também, eles acompanham muito, conhecem todos os artistas, cantores. Um povo muito carinhoso, um povo ímpar. Eu sou suspeito, sou apaixonado por Angola. Me identifico muito com eles, já produzi muitas coisas. O Jairo também, a gente trabalha junto no estúdio. A gente grava muito para eles. É sensacional, assim. É algo, assim, de muito bom que aconteceu no meu ministério. Foi ter conhecido, ter estado com os meus amigos angolanos. E, assim, como, né, como bons africanos, tem uma musicalidade muito forte, né? Sim, sempre. Agora, nos últimos cinco anos, eles têm conseguido fazer uma junção de música americana com música brasileira e música de raiz. Então, assim, eu acredito que a Angola está indo por caminhos musicais, assim, muito positivos. Que legal. É, eu realmente estou muito feliz com tudo que tem acontecido lá. E, para mim, sempre é um privilégio estar com os meus amigos. Um beijo para vocês, a todos os angolanos que nos assistem. Quero te ver um dia cantando com as roupas típicas, hein? Eu já cantei. É? Tem umas fotos aí espalhadas no Facebook aí. Você sabe que um dia eu ganhei, me mandaram uma roupa típica, mandaram fazer só de me olhar. Aí veio a parte de baixo, a parte de cima, você viu? Só que essa era bem maior. Eu acho que as irmãs não sabiam que eu era um pouquinho menor. Mas um beijo para eles. Eu gosto muito desse colorido que eles têm. E esse sorriso, né? Um país que sofreu tanto, ainda sofre com problemas, consequência de tantos anos em guerra civil. Sim, problemas políticos. Mas é um país que sabe sorrir, sabe cantar. A gente aprende muito com a alegria deles, com esse bem-estar deles. É demais, é demais. Vamos cantar? Vamos lá. Vivo só para ti, Mônica. Vivo só para ti. O seu amigo Sérgio Sass. Sérginho. Mas eu ainda sou daquelas que chamam o Sérgio Sass de Sérginho. Eu também. Foi quando eu conheci, né? Era só Sérgio Aguiar. Sérgio, eu também. Eu sou dessa época, hein? Só dessa época. Ele tinha cabelo ainda. Eu tinha muito cabelo. Black Power é gigante. Você colocava um pente assim. Um beijo pra ele. Vivo só para ti. Valeu, Sérgio. Obrigado pela música, viu? Uma música sensacional, hein? Essa é inédita também na live, viu? É, no DVD. São duas. Eu disse que era uma só, mas essa também. Que bom. Como vou seguir? Se não me abençoares E como vou romper Se não me ajudares O que posso eu fazer Sem tua bênção, meu caminho é sem sentido De nada vai valer Ganhar o mundo e não viver pra ti Tua presença é o meu prazer E não há outro além de ti Vivo só pra ti Espero só em ti Tua presença é o meu prazer E não há outro além de ti Vivo só pra ti Como vou saber Se não me revelares E como vou romper Se não me acompanhares O que posso eu fazer Sem você o meu caminho é sem sentido De nada vai valer Ganhar o mundo e não viver pra ti Eu vivo só pra ti Espero só em ti Tua presença é o meu prazer E não há outro além de ti Vivo só pra ti Espero só em ti Tua presença é o meu prazer E não há outro além de ti Vivo só pra ti Espero só em ti Tua presença é o meu prazer E não há outro além de ti Vivo só pra ti Espero só em ti Tua presença é o meu prazer E não há outro além de ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espero só em Ti, Tua presença é o meu prazer, e não há outro além de Ti, vivo só pra Ti. Espero só em Ti, Tua presença é o meu prazer, e não há outro além de Ti. Vivo só pra Ti, vivo só pra Ti, só pra Ti, vivo só pra Ti. Excelente música. Qual que é o seu canal no YouTube, Danilo? Danilo Melo Oficial. Ó o microfone. Desculpa. www.youtube.com.br Danilo Melo Oficial. Tem muito vídeo novo lá, se inscreva no canal, vai ser muito legal. Isso aí, olha, a gente vai pro intervalo rápido, manda lá o seu recado, daqui a pouco a gente tá de volta, não saia daí. Voltamos com o Caixa de Música, hoje com o nosso amigo Danilo Melo e Jairinho aqui com a gente. Você que tá aí do outro lado mandando recados, deixa eu ler alguns. Leila Souza diz, amo Caixa, beijos pra vocês todos, amo todas as músicas de Danilo, já tive o privilégio de ouvir ele cantar aqui. Em Rômulo Campos, na Bahia. Tem algum estado que você não foi ainda? Tem, eu nunca fui em Santa Catarina. Mentira. Quer dizer, já fui em Santa Catarina, mas nunca cantei em Santa Catarina. Pessoal de Santa Catarina, leva o Danilo Melo aí, viu? Leva lá. Jefferson fala assim, boa tarde, Glaucio, tô gostando do Caixa de Música, manda um beijo pra minha esposa Ana Paula, somos de Cuiabá, Mato Grosso, um beijo pra ele. Tevi lá semana passada. Leonardo Sawa, boa tarde, Glaucio, tô gostando do Caixa de Música, muito obrigada pelo programa, sou de Angola, o Ambo, de Belém, de Fátima, mando um abraço pros meus irmãos, Paulício, Joana, Cipriano e Sezostre. Xongolola, eu acho que eu falei certo, um abraço pra eles, são os nomes bem diferentes da gente, do que a gente tá acostumado. Um abraço pra você que tá aí do outro lado, quero passar pra vocês as redes sociais do Danilo, pra você deixar os recados lá pra ele. facebook.com.br Danilo Melo Oficial, curte lá a página, lá ele deixa todas as informações de agenda, essa apresentação que vai ter... Dia 25 do 11, tá lá, só clicar no link, vai cair na página de ingressos, tem poucos ingressos ainda, pessoal. Corre lá, meu amigo. Arroba Danilo Melo Oficial no Instagram, agenda do Danilo Melo, arroba hotmail.com, pra você convidar, você que é de Santa Catarina, chamar ele pra cadenação. Fazer a estreia. Você, agenda do Danilo Melo, arroba hotmail.com. Gente, Santa Catarina, eu não acredito que o senhor tá me fazendo essa. Verdade, 13 anos, eu nunca estive lá. No Paraná, no meu estado, você já deve ter ido algumas vezes. No Paraná, algumas vezes. É, e a agenda também, você pode ligar para 011-98012-8752, tá aí na sua tela, 11-98012-8752. Danilo, como é você de... de sogro? Você é bonzinho? Eu acho que eu não sou um bom sogro ainda. Você é o sogro dos seus sonhos? De jeito nenhum, muito longe. É, primeiro namorado da minha filha. Tá certo. Tô acostumando bastante com essa ideia. Tenho endurecido na medida do possível. Ó, vou te... Sábado, eu almocei na casa de uma amiga, e a gente tava lá conversando com... com uma menina que tava lá com a gente, uma colega. E ela vai casar, depois de 4 anos de namoro. E ela contando pra gente como é que o pai dela fez com o menino. Meu amigo, olha só, a primeira vez que o menino foi vir... veio na igreja dela. Já me dá dica aí. Pegou 4 ônibus pra chegar na igreja. Chegou na igreja, viu a menina, o pai nem chamou pra ir almoçar na casa. Olha só. Você trouxe lanche, rapaz. Mas deu certo, o negócio ficou sério, né? Tem que chegar já... Eu falo assim, mas assim, minha filha é um doce, né? A Gabriela, um beijo pra ela. Aliás, pessoal, tá todo mundo assistindo lá em casa. A Gabi, o Samuel, a Andresa, um beijo pra vocês. Avastir, o Eduardo, ali. Avastir, o Eduardo, o JB. JB, nosso amigo. O Danielzinho, a Joane. Meu caro bonjô, a Lu e as crianças, né? Porque a Lu tem um monte de gêmeos lá, muita gente. E um beijo pra vocês. E o meu genro, o Andrew, também um abraço pra você. Eu gosto de você, rapaz. Eu gosto de você. Legal, legal, Danilo. O Samuelzinho tá com nove, né? Nove anos. Nove anos. Estuda instrumento, bateria, violino. Gosto de cantar também? Gosta de cantar. Tem um pouco de vergonha ainda, mas gosta de cantar. Canta bem, é afinado, tem noções musicais. A Gabi também canta muito. É. É que vocês dois cantam, né? Não tinha pra onde ir. É, é. A gente teve essa herança. Ô, vamos fazer um dia marcado, viram vocês quatro aqui? Tá marcado. Ô, ia ser muito legal. Henrique, vê isso pra nós aí. Vai ser muito legal. Vai, vai ser um prazer. Eles vão amar. Você que tá em casa, você vai curtir isso aí, essa família cantando. Sim. Família canta. É, exatamente. Ia ficar legal, hein, Danilo? Vamos fazer. Já fica a dica aí. Tá bom, vamos marcar. Vamos cantar Seu Grandioso Amor. Seu Grandioso Amor. Vamos lá. Veja a cruz e diga o que tem pra dizer. Veja a luz. Jesus. Jesus. Tantas coisas deixou, sacrifícios se fez. E se o mundo te assolar, fazendo com que você já não sonhe mais. E mesmo se te machucar, não culpe o amor que está em você. Não diga que o amor foi quem manchou o seu coração. Não diga que foi Cristo. Pois Ele mostrou na cruz o amor que tem por você. Te ama hoje e sempre. Te ama hoje e sempre. Seu amor, seu grandioso amor. Eu sei, não é fácil acreditar, não, não. Mas serei contigo, Cristo diz. Isto certo está em mim, a poder. Não diga que o amor foi quem manchou o seu coração. E aprenda agora a perdoar. Não diga que o amor foi quem manchou o seu coração. Pois Ele mostrou na cruz o amor que tem por você. Te ama hoje e sempre. Te ama hoje e sempre. Seu amor, seu grandioso amor. Você nunca encontrou o seu caminho, não. Foi o amor de Jesus que tocou o seu coração. E ao notar que esse amor é o seu coração. Então terá nova vida também. Não diga que o amor foi quem manchou o seu coração. Não diga que foi Cristo. Pois Ele mostrou na cruz o amor que tem por você. Te ama hoje e sempre. Te ama hoje e sempre. Te ama hoje e sempre. Seu amor, seu grandioso amor. Amém. Amém. Essa vai ter lá no... Essa eu vou ter que cantar, né? 25? Mas não tá no DVD. Ah, mas você vai cantar. A gente tá preparando alguma coisa diferente com essa música. Legal. Tem que ser algo especial. E essa aqui, quando é que você fez Deus Poderoso? Deus Poderoso eu compus ela em 2007. Num deserto terrível. É mesmo? Num momento dificílimo que eu estava passando. Eu até testemunha isso aqui no último caixa que eu estive. Eu tive depressão. E quando eu compus essa música foi no início disso. É engraçado que as outras vezes que eu vim aqui eu não tive coragem de falar. Falei assim superficialmente. Algumas pessoas perceberam e tal. Mas graças a Deus já tem uns 4 anos que eu tô assim curado, posso dizer. É que a depressão é um negócio meio misterioso, né Danilo? Que você olha pra... Sim. Você é um cara alegre. Eu acho que eu nunca te vi assim, para baixo. É... E aí a gente acha, não, tá tudo bem. Mas... É uma doença mesmo, né? É uma doença. Um negócio que pega... Sim. E dependendo do teu... De quem tá ali do teu lado, das circunstâncias, acaba tanto você mais pra baixo... Sim. Ou até te ajudando. Sim. Mas é uma coisa muito difícil mesmo. Eu conheço... Depois que você... Que você... Que isso acontece com você, você começa a entender muitas coisas. É... Eu tive muito preconceito sobretudo com o tratamento disso. Eu não... Eu não queria me entregar ao tratamento porque eu achava que o meu psicológico e com muita oração e muito jejum e com muita consagração eu ia ficar bem. E não é só isso. Você tem que fazer um tratamento, procurar um bom profissional. É... Até quero agradecer aqui em público a Darleide por ter me indicado Joel Pola. Que foi a pessoa que me atendeu. Eu... Eu... Durante dois anos. Eu fui medicado. Fiz terapia. É... Hoje eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu acho que a gente... Pra pessoa... Pra pessoa entender... Não, isso aqui é depressão. Não é uma tristezinha. É uma depressão, né? É difícil. É difícil, sobretudo, pra um cara que sempre foi alegre, sempre foi feliz. Eu não aceitava isso em mim. Uhum. E o fato é que eu estive ruim durante oito anos. Olha só. É. Quando é que você viu assim e falou, não, calma lá, isso aqui não é normal. Eu vou... Eu preciso de ajuda. No final de 2007. Até o final de 2010 eu fiquei ainda cercando. Não, não é, é, não é, vai passar e tal. E comecei em 2011, eu comecei a tratar, tratei até 2013. Uhum. E assim, era depressão mesmo. Hoje a gente já tá... Eu já consigo me precaver com relação aos gatilhos, as coisas que me levam a ficar deprimido. Você já aprendeu a se entender, né? Já aprendi, já me conheci. O processo da terapia é muito importante, não por aquilo que o psicólogo vai te dizer. Ou pela receita que o psiquiatra vai prescrever do seu remédio que você vai tomar. Mas, porque ele te ajuda a você se conhecer. Porque a gente acha que a gente se conhece, mas isso em determinados casos não existe. E assim, eu acho que a depressão, sobretudo sobre os cantores, ela tem um plus. Porque é tudo muito dinâmico, né? Na nossa cabeça. De repente você tá na tua casa com a tua família e no mês seguinte você tá fazendo uma agenda de 45 dias, né? Na estrada, cantando pra muita gente, levando Deus pras pessoas. E tem muita expectativa sobre vocês, né? Sim. Muita expectativa. E aí você se torna uma pessoa que você não quer errar. Quando você erra, você se cobra. Porque tem muita gente te olhando como espelho. É extremamente complicado. Mas o Senhor lhe dá a direção. O mais impressionante de tudo é que o Senhor dá a direção pra você se curar. Ele te dá as válvulas de escape pra você conseguir curar essa enfermidade própria e ainda ajudar pessoas. Amigos. Amigos. Muitos amigos. Recentemente a gente, a Rafaela Pinho, deu um testemunho aberto. A gente sempre conversou muito. Tem um grande amigo em comum também da música, o Felipe Valente, sempre me ajudou muito. Entre outros, eu citei esses dois nomes porque são pessoas que já abertamente já falaram sobre o assunto. Mas existem outros amigos nossos de profissão que também passam por isso. E outros amigos em comum. E eu me tornei uma pessoa que consigo ajudar de alguma maneira. Não estou trazendo mérito pra mim. Mas Deus me deu essa... Mas eu acho que compartilhar a história, a sua vivência, aquilo que você passou, ajuda. Deve estar ajudando você que está assistindo. Muita gente. É. E você abriu aqui essa questão... E é interessante a gente falar que eu disse aqui que há muita expectativa sobre vocês, como vocês têm que ser e tal. Realmente vocês têm muita responsabilidade. A gente que está aqui em evidência, a gente é apresentadores, digo também. Mas assim, a gente espera do outro lado que você que nos assiste, que escuta as músicas, tem olhos generosos. É muito feio, gente. Especialmente ver alguém que se diz a de um ambiente religioso colocando lá num comentário. Não interessa que a pessoa é pública. Ela tem o direito de ter a sua rede social fechada, aberta. E se ela tem aberta, você não tem o direito de ir lá e falar o que você pensa porque a sua opinião você está sendo sincero, né? De muita opinião, de muita sinceridade, o inferno está cheio. Então, não seja essa pessoa que é deselegante. E você não sabe... Eu já vi colegas nossos que têm anos de estrada aqui por causa de um comentário maldoso que eu até na hora penso assim, mas gente, pelo amor de Deus, que essa pessoa aqui para falar isso, mas aquilo abala um tanto a pessoa e ela fica realmente triste e tal. Então, assim, não seja o gatilho para outras pessoas, que sejam... Estou falando aqui dos cantores, dos apresentadores, mas enfim, das celebridades que você segue, dos teus amigos, não seja esse gatilho chato. Atrapalha bastante. Mesmo que a pessoa em questão esteja errada e tudo, não quer dizer nada a isso. Todo mundo erra. Não é porque você está sendo sincero que você está sendo usado por Deus para falar certas coisas, né? Eu já fui hostilizado por isso e no tratamento eu entendi, não dá atenção. É, eu acho que é isso que tem que fazer. Para quem não soma, né? Exatamente. Com o seu ministério em questão. Ah, mas me bloqueou. Bloqueia. Bloqueia. Está fazendo mal para os outros. Vai ser bloqueado. Vamos cantar Deus Poderoso. Vamos lá, Deus Poderoso. Então, que veio, nasceu nesse deserto aí. Exatamente. E eu entendi sobre todas as coisas que Deus precisa ser louvado e adorado a despeito de qualquer sentimento de alegria ou tristeza que você tenha, de tudo aquilo que você vem a sentir ou passar. O Senhor, Ele merece ser adorado. E eu tenho certeza que Ele está com você neste momento comigo, conosco aqui no estúdio. Amém. 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 És meu Deus, transforma-me Deus, somente por te ouvir És meu Deus, tudo se formou aqui És meu Deus, fala ao meu coração És meu Deus, faça tudo pra mim Poderoso, maravilhoso Soberano, és meu Deus Poderoso, maravilhoso Soberano, és meu Deus És meu Deus, posso sentir estás aqui És meu Deus, meu coração entrego a ti És meu Deus, estou aqui pra te servir És meu Deus, faça tudo pra mim Poderoso, maravilhoso Soberano, és meu Deus Meu Deus, meu Deus, poderoso Senhor, és meu Deus Soberano, és meu Deus És meu Deus, és meu Deus É maravilhoso experimentar desertos com Deus Porque o deserto vem uma música dessa Reafirmando que Deus é poderoso E é uma música que não só é bonita É uma música muito cantada aí no seu ministério A gente tem muitas pessoas A gente tem muitas pessoas, igrejas que a gente vai As pessoas já cantam nas igrejas, a gente ministra junto Eu tenho muita coisa boa desse período, desse deserto que eu vivi Eu dou glória a Deus por ter me permitido passar por essa situação Porque eu consegui viver muitas coisas boas Sai da lama mais forte, né? É, sai com casca, né amigo? Sai mais preparado Onde tem casca não dói tanto Vai fazendo o carro, é ótimo isso Você que está nos assistindo A gente está aqui com o Danilo hoje Daqui a pouco a gente vai para um intervalo rápido Estamos indo para a última parte do programa Portanto, não sai daí A gente volta com caixa de música Danilo Melo hoje com a gente Isaac Souza fala, manda o caixa Glauci, manda um abraço para mim Danilo, amo suas músicas Abraço para a igreja de Romulo Campos na Bahia Ele não vai cantar Via Dolorosa hoje? Hoje não Mas já canto Já cantei algumas vezes aqui Já canto algumas vezes Você gravou Via Dolorosa também E eu acho que Deus Poderoso também Na primeira temporada do Código Aberto Não foi não? Você lembra? Via Dolorosa eu gravei na primeira temporada E até durante um tempão a gente passava Que era umas bolas atrás Deus Poderoso eu acho que ainda não tinha sido Fera, é uma outra canção É verdade Chamada Seu Imenso Amor Isso foi em 2005, 2006 É, bem no início Mery do Luiz Cláudio A Mery do Luiz Cláudio Ela gosta, ela não liga não Ela está mandando um abração para você Poxa Mery, muito obrigado por você existir na minha vida Aprendi muito com a Mery, viu? No início ela me ajudou demais Aqui nessa, né? No início a Mery me ajudou demais Muito obrigado por você existir na minha vida Você e o Luiz Luiz é meu oráculo, né? Meu guia, meu mestre Um beijão para vocês e as meninas Um beijo para eles A Mery, estou aqui conversando no WhatsApp com a Mery E a Mery ainda é dessas que fala assim Olha, ele está cantando Fala aqui comigo Enquanto ele canta Um beijo para ela Josi Farias Já querendo assistir a reprise Já, isso Fica de olho, viu? Não esqueça que o caixa de música é de segunda a sexta À uma e meia da tarde E as reprises acontecem de segunda a quinta À seis horas da tarde E de segunda a sexta À quatro e meia da manhã É, Pelezinho Diz assim, canta pouco esse aí Pelezinho é o Pelezinho que eu estou pensando Que é? Pode ser o Pelé do violão É, é esse mesmo A gente canta, a gente toca e canta E a cara do Pelé mesmo É, algumas vezes juntos E o fim do Pelé é tão parecido Olha, Michelle Yolip fala Mano, um abraço para mim Abraço para o Danilo Estou assistindo pela internet aqui nos Estados Unidos Legal Você também pode espalhar esse link E assistir pela internet De onde você estiver NovoTempo.com Barra ao vivo Quero falar aqui dessa revista A gente falou da família bonita que o Danilo tem A família dele é linda mesmo E a gente fez um estudo todo especial Mais um estudo para você E esse mês a gente vai estar falando muito dele O Entre Família Glaucio, que legal estudo novo Isso, é para você já pedir agora Em horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21 0 operadora 12 21 27 31 21 Ou entra lá no site E pede o seu, tá bom? O amor acabou E agora? Olha só Dicas essenciais para o amor voltar ao seu lar Fala sobre emoções venenosas Como lidar com sentimentos destrutivos Uma revista super importante Que foi desenvolvida com muito carinho A novidade aqui Então liga agora Aproveita agora e já pede a sua revista Tá legal? Ou no site No site eu acho que vai estar lá a revista Acordes Ainda Mas eu creio que se você entrar no site do Novo Tempo Vai aparecer Escola Bíblica Você vai conseguir essa revista aí também Mas tem o telefone aí Bota o telefone de novo E aí você liga para a gente E pede a sua Danilo, vamos cantar? Sim, vamos cantar Uma das inéditas hoje hoje Que também é do Felipe Valente Descansar Descansar Vamos lá Sempre ouvi Que além desse tempo e lugar Sobre mim Havia uma promessa A se cumprir E hoje sei Prosperar implica em mim Inclinar Inclinar E entregar E entregar A vida em favor dos outros Sobre o altar Leva-me Leva-me Ao alto do monte Como um pai E faz subir O filho em seus ombros Descansa O O O Oh, 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 oh. Oh, 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 oh outros sobre o altar, leva-me ao alto do monte como um pai e faz subir o filho em seus ombros descansar, leva-me ao alto do monte como um pai e faz subir o filho em seus ombros e descansar leva-me ao alto do monte como um pai e faz subir o filho em seus como um pai e faz subir o filho em seus ombros descansar leva-me ao alto do monte como um pai e faz subir o filho em seus ombros descansar leva-me ao alto do monte como um pai e faz subir o filho em seus ombros descansar num rascunho desse. Detalhe, tem oito músicas aí. Tem oito músicas. E ainda tá amassado, tá, gente? Tá amassado, foi desamassado aqui. Trazendo o tequado. Ó, oito músicas aqui, ó. Não tá dizendo... E não tem alto monte, tem aqui... Mas o resto... Eu fui pegando alguma parte da música que fosse interessante, alguma frase, aí eu sei mais ou menos qual música é. Eu acho, Jair, que você podia dar aula de como ler cifras também. Porque eu acho que isso é um sucesso. É um mini gabarito isso daí. Um mini mapa. Legal demais. Eu gosto muito de como funciona a cabeça desses músicos, viu? É meio... Você toca alguma coisa, Danilo? Nada. Eu toco assim. Pra compor em casa, com o quarto trancado, sem ninguém entrar. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Acredite se quiser. Eu não consigo tocar e cantar. Ou toco, ou canto. O Jair, de repente, pode até explicar isso. Eu não sei se não é normal. Não conseguir cantar e tocar, porque eu não consigo fazer as duas coisas juntas. Na verdade, é só desenvolver a parte mecânica, né? Porque eu não aceito a música, né? Dá pra treinar e aí conseguir. Sim, com certeza. É. Desenvolver as habilidades mesmo. Eu também acho que deve ser difícil. Pagar o preço, né? No violão e tal. E eu... E às vezes fazer uma coisa diferente da... Vocalmente diferente aqui. O ritmo... Ah, gente. É difícil. Difícil. E dedicação. E depois dos 25 anos também, né, gente? Eu sei como é que é. Quando a gente faz 25 não é muito fácil. Desenvolvi com 10, hoje eu tô com 15, né? Tá bom. Pra mim foi tranquilo. Tá bom. Danilo, quais os cuidados que você tem com a sua voz, hein? Glaucio, basicamente... Me fale coisas boas. Me fale que você não cuida da sua voz. Então, eu sempre fui muito... No início, era assim, muito... Eu pesquisava muito mais. E aí eu entendi que cada pessoa tem o seu lance fisiológico, né? Então, assim, no meu caso, eu descobri que eu preciso de hidratar com água e ter muito descanso. Hoje aqui eu tô péssimo, porque eu cheguei 3 da manhã, já fui pegar o Jairo na cidade dele, viajamos pra cá e não descansei tanto. Mas eu também tenho... Não sou nada, né? Não descansei nada. E tem uma vantagem que depois que eu esquento, que eu aqueço a minha voz, eu vou embora, né? Mas isso foi uma caminhada, né? Mas o ponto do descanso, porque a gente fala-se muito do que come, do que não come, do que... É... do gelado e tal, mas o lance de descansar, eu acho que é pra tudo, né, gente? A gente veio falando isso no carro, né? Que quando você descansa, você refaz muitas coisas que teu corpo, tua mente, estão desgastados. Depois dos 25 ainda vai ficando... Mas os 35, mas os 35, então nem se falem. E assim por diante, né? Aí só vai, só vai. Mas, gente, feliz demais com o que vocês vieram aqui hoje. Obrigado. Vamos falar novamente o dia, a hora que você vai estar em São Paulo. Gente, no próximo dia 25... Desculpa te interromper, Tietchan. Não, tá certo. No próximo dia 25 do 11... Tô péssima aqui, viu, galera? Desculpem. É onde acende a luzinha vermelha. Próximo dia 25 do 11, às 20 horas, no Encontro Anália Franco, uma igreja de ventista que tem ali no bairro da Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo. Eu estarei lançando meu primeiro CD e DVD. Então, você que é de São Paulo, não pode faltar. Vai vir gente da Bahia que já comprou o ingresso, gente do Espírito Santo, gente do Paraná. A galera tá buscando isso porque é um acontecimento, assim, ímpar na minha carreira no Ministério. Você tem que entrar no simpla.com.br, www.simpla.com.br. Sem, se não, fazer tudo isso lá no seu Facebook, nas suas redes sociais. Exatamente. Se você entrar no meu Instagram, tem lá o link, no meu Twitter tem o link. E no Facebook também tem. Na página de eventos. E depois, em seguida, vai estar passando também a agenda e o número de telefone. É isso aí. Esse DVD vai estar disponível e ceder nas plataformas digitais em breve. Também. A nossa estratégia é vir aqui, fazer a propaganda, lançar o dia 25, o CD físico. E na segunda-feira, já imediatamente, disponibilizar em todas as plataformas digitais para venda e gratuitamente também. Legal. Que Deus te abençoe demais. É bem, Glaucia. Obrigado. Poder ir cuidando de você, da sua família, que é linda. Um beijo pra Andresa, pra Gabi, pro Samuelzinho, pra todo mundo. Tamo junto. Jair, obrigada também pela tua presença mais uma vez aqui. Que Deus te abençoe. E você que está em casa, obrigada também pela tua presença, pela tua participação aqui no programa de hoje, cantando, torcendo, orando. Que Deus seja louvado por conta da sua vida, da sua companhia. E a gente se despede de você com a música Minha Fortaleza, também do Felipe Valente. Jesus, que a sua fortaleza, a sua defesa, o socorro bem presente na angústia. Eu tenho testemunhado, eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu gostaria de dividir e repartir com vocês também. Que você pode estar ao lado de Jesus, porque Ele constantemente está ao seu lado. Crê nisso. Ouça bem, eu já me feri. Sabotei, sabotei o querer de Deus, mas vim aqui pra me humilhar. E pedi, cumpra o teu querer, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Eu não temerei, debaixo de suas asas, refúgio eu encontrei. Ele é minha fortaleza. Tenho fé, que a vitória está sobre mim. Vivo pela fé, e hoje sei, que Ele esteve aqui. Creio que nunca se afastou de mim, não. Não, não. E se alguém vem me destruir e o mal se multiplicar, meu clamor subirá ao céu. Sua graça me bastará, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Eu não temerei, debaixo de suas asas, refúgio eu encontrei. Ele é minha fortaleza. Tenho fé, tenho fé, que a vitória está sobre mim. Vivo pela fé, e hoje sei, que Ele esteve aqui. Creio que nunca se afastou de mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.